Olá pessoal, aqui é Thiago Correia, estamos fazendo aqui mais uma operação no ativo EuroMZD que é o par de moeda euro com dólar da Nova Zelândia e também estamos fazendo aqui uma operação na conta live, que é uma conta real essa operação está sendo realizada nessa quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020 e como vocês podem ver aqui, tem uma operação aqui de venda ali é céu, ou seja, vendemos aqui e o mercado derreteu, ele caiu com muita força nesse vídeo eu quero me dirigir a você que procura um método para ganhar dinheiro com consistência através da internet você que procura uma estabilidade financeira, você que procura o crescimento você que procura liberdade financeira, poder ganhar dinheiro a partir da sua própria casa sem depender de ninguém, sem depender de patrão, nem de funcionário nós temos um método que realmente ele funciona, ok? esse método ele é utilizado dentro do mercado financeiro e o mercado financeiro é o melhor lugar, na minha opinião, para algumas pessoas é um dos melhores mas para mim é o melhor lugar para você fazer dinheiro porque você não depende de ninguém você não precisa sair da sua casa, você não precisa de patrão, de funcionário você literalmente tem a sua liberdade e a sua independência então dentro do mercado financeiro, pode ser o Forex, pode ser a bolsa brasileira pode ser as bolsas internacionais, por exemplo, o mini índice, o mini dólar ou o Dow Jones, o SP500 pode ser no mercado de criptomoedas, você pode aplicar esse método esse método é chamado de padrões harmônicos você vê aqui duas espécies de triângulo, ok? e esses dois triângulos que você está vendo aqui isso daqui não é um indicador isso daqui é uma operação feita de maneira manual, tá? nós usamos as projeções de Fibonacci para fazer as medições de todos esses pontos, tá ok? mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, na verdade, nesse vídeo é o seguinte que nós fizemos a nossa venda aqui o nosso Stop Loss foi feito aqui próximo dessa ponta D nós temos o segundo alvo na ponta B o preço está chegando já aqui no segundo alvo temos um outro alvo aqui para a ponta C e mais um alvo que é um pouco mais ousado para a ponta A nesse caso aqui eu vou procurar estopar essa operação estopar que eu falo é fechar no lucro aqui na ponta B, tá? essa operação aqui, nós já estamos tendo um lucro nela colocando aqui a cruzeta já estamos tendo um lucro de 1.509 pontos ou 150 pips se você estivesse usando aí o pip a 1 dólar a 150 pips você estaria ganhando aí 150 dólares nessa operação aqui em algumas horas, tá? agora, se cada pip seu fosse 10 dólares é claro que você ia precisar de uma banca maior mas você pode também utilizar assim dependendo, claro, do seu potencial financeiro 10 dólares cada pip 150, então seria 1.500 dólares em algumas horas de operação, tá? e você pode fazer isso, né? desde que você queira desde que você tenha vontade desde que você tenha paciência, né? para você aprender nós vamos ensinar esse método aqui para você os padrões harmônicos que você pode usar, como eu disse, no Forex no mini índice, mini dólar criptomoedas, Dow Jones nas opções binárias em qualquer time e em qualquer mercado, tá? então se você fala assim Tiago, eu não tenho consistência eu ganho, eu perco ou Tiago, eu quero viver de mercado financeiro ou talvez você fale assim olha, eu estou procurando um método que vai me garantir entradas assertivas tá? entradas entrar na hora certa e sair na hora certa eu posso dizer para você que esse método realmente funciona porque eu mesmo e diversos alunos estamos fazendo lucros como esses todos os dias e às vezes duas, três, quatro vezes em um único dia uma outra coisa interessante desse método de padrões harmônico é porque o seu stop loss é essa projeção aqui essa projeção aqui é seu stop o seu risco é pequeno se você perder você perde referente a esse quadradinho vermelho mas a sua relação de lucro o seu retorno de lucro é esse quadrado verde então você vê que a sua projeção de lucro é bem maior do que a sua projeção de perca então você trabalha da seguinte forma se perder, perde pouco se perder, perde pouco mas se ganhar, ganha muito essa é a projeção quando eu perco, eu perco pouco quando eu ganho, eu ganho muito perde toda qualquer metodologia para o mercado financeiro tem perdas isso é normal mas a ideia é quando você perder, você perder pouco e quando você ganhar, você ganhar muito então isso faz que, por exemplo você perdeu 100 dólares mas você ganhou mil então na verdade sobrou pra você ali você teve um lucro líquido de 900 dólares dentro desse exemplo que eu acabei de dar isso se você utilizar esse primeiro alvo aqui porque se você utilizar você quiser não, meu perfil é um pouco mais agressivo eu quero ir um pouco mais longe então sua projeção de lucro é isso daqui então veja que você tem várias vezes a projeção de lucro do que a de perda e se você quiser ser mais agressivo ainda procurando um alvo aqui na ponta A você tem B, C e A então a sua projeção de lucro torna-se agora isso daqui claro que você vai aprender né como buscar a projeção B A, C, A quais as melhores condições para deixar na B na C ou na A o controle emocional gerenciamento de banca tudo isso você vai estar aprendendo tá mas eu estou te mostrando aqui resultados reais em uma conta real isso aqui eu sempre mostro para as pessoas nas nossas redes sociais então você fala assim Thiago eu quero aprender eu quero dominar o mercado eu quero viver disso eu quero ser um profissional tô cansado de perder né eu quero ter a minha liberdade financeira realmente eu quero ter resultados maiores então esse número que eu vou colocar aqui o 319 9314 5553 esse número é o número do meu whatsapp e também do meu telegram você pode me chamar nesse número aí e pode contar comigo tá que eu vou te dar suporte orientação acompanhamento instrução eu vou compartilhar com você a minha experiência e eu comecei nesse mercado no ano 2000 então já são 20 anos de experiência que eu vou compartilhar com você como que você pode tá fazendo isso todos os dias tá ok te desejo muito sucesso um forte abraço e até o próximo vídeo